Oi, feliz 2024 para todos vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu vou continuar anexando vídeos lá no curso História das Folk Artes e Pintura Decorativa, que está hospedado lá na Hotmart, mas eu quero explicar. Estou fazendo pequena inserção no vídeo, eu vim do Espiritismo e me deu ânimo de continuar, porque a palestra hoje foi sobre perseverança. Eu tenho um pouquinho a dificuldade de ter foco, mas minha vida sempre foi através, vamos dizer assim, da perseverança, conseguir tudo através de muito esforço, de muita força de vontade. Então eu quero dizer para vocês que eu estava já desistindo da... porque já estou com 72 anos, já tive muitos obstáculos e, vamos dizer assim, consegui transpor isso aí. Então eu estou aqui para vocês agora, estou aqui dizendo para vocês que com essa palestra eu digo, mas eu vou continuar mais um pouco, eu quero que aprendam, vamos dizer assim, quem é artesão que tenha um conhecimento maior da pintura de Folk Art, então vou continuar com meus vídeos, vou ser perseverante que eu quero que vocês aprendam. Tenho assim certeza que quem se dedica, que tem... transpõe aqueles obstáculos e começa a pintar e fica independente, tá bom gente? Eu tenho alunas assim, que pintam melhor do que eu já, só que elas não têm... não tem... como é? O objetivo delas não é ensinar, é só para elas, foi por hobby que fizeram, então trabalham em casa assim, só não dão aula. Então eu quero que vocês, aquelas que querem aprender, que ficar para ficar em casa mesmo, como hobby ou como profissional, tenham perseverança que todo mundo consegue pintar. Eu fiz um combo ano passado, tá? E esse combo, então agora vai ser, vamos dizer... o combo comporta o curso da Bauer Malarai completo, tá fechado, e o curso História das Folk Artes e Pintura Decorativa. E essa junção vai ter um link chamado Folk Artes. Então vocês vão adquirir os dois cursos pelo preço de um, 300 reais. E nesse curso História das Folk Artes, ele não está fechado, eu vou acrescentar vídeos aí, vou acrescentar aulas. inclusive a próxima aula, prato que vai ser anexado lá, e vocês vão aprender a colocar esse risco, esse desenho, em superfícies quadradas, em superfícies retangulares, em mesas, cadeiras, na parede, eu não sei aonde vocês vão colocar, tá? Mas eu sou muito perseverante, gente. Eu quero que vocês aprendam a se tornarem independentes. É assim, vamos dizer assim, é pelo treino, tem que dar aquele estalo. Em qualquer profissão, a gente tem que treinar, tem que estudar. Eu não acredito que uma pessoa, vamos dizer, consiga fazer alguma coisa que tenha, vamos dizer assim, que tenha sucesso, que tenha segurança, se ela não tem uma base, um lastro, para poder se tornar independente, para poder ter certeza naquilo que ela faz. E isso eu quero transmitir para vocês, porque eu sou perseverante na minha vida, gente. Eu, olha, eu sou assim, né? Eu estou no curso de informática, estou lá tentando transpor. Eu sou a mais velha do curso, mas não importa, eu quero aprender e vou aprender. Então, eu quero que vocês façam isso na pintura, é que vocês consigam se tornar independente. Seja novato na pintura, seja professor, seja pintor, seja... Não é assim, vamos dizer assim, não é desprezando ninguém, não é nada. São segredos que é através de muito estudo que eu consegui isso. Então, eu quero passar para vocês conseguirem ter segurança, tá? Então, abaixo do que eu estou falando, vai ter a foto do próximo projeto, que vai entrar no curso História das Folk Artes, que está lá no Combo. E depois tem o link para vocês poderem adquirir o curso. Então, dois cursos pelo preço de um. Era 300 reais, cada um ficou 300 reais. E aquelas pessoas que tiverem dúvidas, que não conseguirem, às vezes... Porque o estalo demora, né, gente? Para dar não é assim, uns dão mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Entra em contato comigo através do WhatsApp, vai estar lá no WhatsApp. Porque pelo WhatsApp a gente pode conversar, a gente pode trocar ideias, vocês podem dizer aonde que vão colocar, como é que eu vou explicar. Para mim não me custa nada, gente, tá? Eu fico, assim, feliz de poder ajudar vocês, de poder conversar e dizer, é assim. Nada sai perfeito de início, mas com o treino fica perfeito, tá? Porque a Folk Art é arte do povo, gente, tá? É arte popular. Então, qualquer um pode aprender. É só se esforçar um pouquinho. Aguardo vocês. Vem pintar comigo agora em 2024. Tchau! Tchau!